Rodriguinho na cobrança, chance do América, Lula, gol do América! Lula o zagueiro, festa do torcedor do coelho, apareceu na grande área o zagueiro Lula, veja como ele sai de trás, aparece sozinho e cabeceia para o fundo do gol, zagueiro Lula, passe do Rodriguinho perfeito, Lula, apareceu como elemento surpresa, mandou para o fundo do gol, o América está na frente, 1 a 0 para cima do Tupi. Descanteio cobrado, toque de cabeça para trás, a chance do Wesley, e Nemeca veio por baixo e o pênalti! Penalidade máxima para cima do Wesley! Aos 43 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Tupi! Não teve dúvidas o Igor Júnior Benevenuto, olha o lance aí outra vez, ó, Nemeca com Wesley! E aí, Leonardo Figueiredo? Jaime, eu, por essa câmera, olha, agora vai dar para a gente ver, houve o pênalti, né? O Wesley também já vem quase se jogando, esperando o contato do Nemeca, mas o Nemeca não atinge a bola e atinge o jogador do Tupi. Nemeca colocado no centro do gol, Alonso toma pouca distância, Alonso, Alonso! Gol! O Tupi! Alonso faz a festa do torcedor em Juiz de Fora! Bateu firme, não deu para o Nemeca, Alonso mandou para o fundo do gol, no finzinho do jogo, empata o time de Juiz de Fora! Um para o Tupi, um também para o América!